oi gente bom dia tudo bem com vocês gente deus abençoe cada um de vocês hoje eu acordei mais feliz do que eu já sou né o que eu quero eu sou grata a cada um de vocês que estão visualizando meu canal estão se inscrevendo já são 19 inscritos para mim é muito é muita honra né então isso tem me dado motivação de prosseguir no meu canal que eu vejo que é de deus mesmo esse canal então a gente começando aqui né dando mais uma voltinha aqui no brechó né que o intuito do canal é o brechó agape né vocês vão ouvir só as minhas falas né e hoje eu quero primeiramente pedir vocês para poder consultar né cada um de vocês deve ter uma bíblia dentro de casa consultar né pesquisar lá o salmo 23 né e eu vou ler que agora só o versículo 1 que o senhor é meu pastor nada me faltará então gente leia esse salmo que deus falando conosco e tudo que a gente coloca deus em primeiro lugar deus na frente tudo dá certo então nessa manhã eu venho aqui gente mostrar pra vocês né o brechó mais uma vez rapidamente mostrar ele que eu venho mais aqui é dar dicas hoje responder perguntas que me foram feitas no canal então chegou muitas coisas aqui que eu fiz umas compras boas dois sábados atrás né e fiz boas vendas esses dias glória a deus como sempre né que deus é muito bom então eu venho nessa manhã mesmo agradecer a deus por vidas né por amizades que eu tenho feito aqui nesse canal no youtube que é a marcela né do dica da marcela do brechó lá e a raquel né do empório brechó quero agradecer também é outra área mas gosto muito dela que é a joice do dica pra hoje e quero agradecer também a cláudia fontenelle né que se inscreveu no meu canal me fez uma visita ela é consultora natura eu não vendo natura mas eu gosto muito de assistir de acompanhar quem sabe um dia né eu coloco aqui no meu brechó também deus sabe todas as coisas então quero agradecer pela vida dela gente que pessoas maravilhosas a marcela eu fiquei tão feliz gente tão honrada de ver ela assim mandando um beijo especial pra mim no último vídeo dela que ela fez né e indicando meu canal da raquel né que vocês deu uma passeada no canal delas de todas essas que eu tenho falado são pessoas humildes pessoas abençoadas né então gente eu quero pedir vocês também que se inscrevam aqui no meu canal né com muita simplicidade né eu não sei falar muito bem mas quem tá na direção aqui é deus e tudo que vai ser mostrado falado aqui eu peço que seja do espírito santo de deus né que aí vai chegar até seus corações vocês vão querer se inscrever vão querer me acompanhar e não vai ficar um canal tão chato né porque tudo que tem deus é maravilhoso então queridas eu quero louvar a deus pra vida de cada uma né no outro vídeo já tá quase chegando a mil visualizações se eu não imaginava mas deus sim né já são 19 inscritos pode parecer pouquíssimos mas pra mim é muito que eu nem imaginava né então assim quero louvar a vida de deus em vocês quero pedir que vocês divulguem né meu canal que aqui é um intuito sim de de mostrar meu berechó mas aqui eu quero dar dicas né de como deus me abençoou eu quero abençoar vocês também né meninos meninos meninas quem quiser assistir meu canal todos não importa quem seja que nós sejamos um né que vocês me perdoem porque eu sou uma pessoa não sei falar sou uma pessoa simples né e eu tô tentando mostrar quem sou eu essa sou eu ousada que tem coragem que tem coragem de fazer as coisas mesmo mesmo não tendo tanta riqueza tanta beleza mas aqui eu tenho a maior riqueza governando que é jesus cristo então aqui tem toda a prosperidade do mundo né então gente eu vou começando começar aqui né se não fala até amanhã respondendo a pergunta de uma amiga que fez no meu canal aqui qual foi o investimento inicial como eu disse no outro vídeo foi zero né investimento total aqui foi o governo de deus né então tudo tá próximo assim porque deus tá na direção então o maior investimento que a gente pode fazer é colocar deus em primeiro lugar então querida é você começar com roupas que você às vezes tá dentro de segurada roupa que você não quer mais roupa de parentes roupa de amigos né pede doação se você não tiver vergonha que nessa vida a gente não pode ter vergonha e orgulho de nada tenha coragem de pedir e nisso deus vai te fazer prosperar eu quando eu tava com oito meses que eu é por aí oito meses que eu comecei a investir que foi nas estruturas né estrutura pra quem sabe as araras os manequins né as prateleiras o o provador né então foi oito meses depois dois um ano depois aí eu comecei a investir de cento e cinquenta tinha mesmo que investir duzentos né aí até hoje dois anos já né eu posso investir um pouco mais né e hoje Deus já me deu condições duas semanas duas semanas atrás aí eu fiz uma compra boa já posso comprar as roupas melhores roupa de marcas né então assim meu brechó eu tento fazer ele mais diferenciado então hoje eu já tô colocando umas coisinhas melhores porque tem de todo tipo que às vezes a pessoa tá com pouco dinheiro tem coisa de dois tem uma coisinha um pouquinho né mais cara que é vinte e cinco trinta né é isso então assim é uma coisa que a gente não pode parar e ficar pensando muito é colocar Deus na frente pedir a direção e começar porque preconceito vai ter sempre apesar que o preconceito diminuiu bastante nos brechós né mas sempre vai ter um pra rir pra te pra te menosprezar né pra te colocar pra baixo pra te desanimar mas você não pode olhar pras pessoas o que elas pensam o que elas falam você tem que olhar pra Deus né que ele vai usar pessoas boas pra te dar conselho pra te levantar né e essas que te colocam pra baixo vocês orem por elas porque essas pessoas é porque elas não tiveram coragem de fazer coragem de começar né estão sempre rindo debochando dos outros igual aqui muitas vezes eu chamo aqui de loja porque é uma loja lugar que você vende que você compra que você comercializa é um comércio apesar que é na minha sala mas é um comércio eu aprendi que o empreendedor pode começar vendendo uma balinha na rua mas ele tá empreendendo porque ele compra né vende depois compra de novo isso é um empreendedor que transforma no empresário ele vai empresariar até ter uma loja um comércio grande né então é um empreendedor empresário que eu aprendi então eu sou um empreendedor empresário que muitas vezes as pessoas acham que empresário ele tem que ter muito dinheiro não empreendedor é aquele que cria começa a fazer começa a vender e o empresário é aquele que administra né então a gente acaba sendo os dois né mesmo do pouquinho né então igual as consultoras natura elas são empreendedoras empresárias né nós brecholeiros todos que mexem com vendas então gente aqui mesmo eu toda a minha vida tudo que eu mexo tem muita gente que ri de mim debocha mas eu tô nem aí não eu pego e faço porque se Deus me deu direção antes eu fazia sem pensar achando que tava fazendo direção de Deus mas hoje não eu peço Deus e começo mas com ele na direção com o pé no chão tem isso também tá gente hoje eu estou vendo que a gente tem sim que ter ousadia mas mesmo na ousadia você tem que ter direção de Deus esperar o tempo e a hora certa então vá já colocando diante de Deus que ele vai te mostrar a hora, o tempo até pra gravar esse vídeo gente fez um mês que eu gravei o outro então eu estava assim que muita gente fica ensinando os canais pra gente gravar vídeo uma vez por semana ou duas, três vezes no dia então gente eu quero fazer uma coisa que seja pra glória de Deus que seja tudo certinho nem que esse vídeo fique grande mas é o Espírito Santo governando sabe e eu quero fazer coisas guiadas não pelo homem mas pelo a boca de Deus então esse vídeo aqui gente eu gravei desgravei teve um aqui que eu gravei e apaguei ele sem querer porque não era esse vídeo porque quando as coisas acontecem com você não dá certo não reclama agradece qualquer coisa pode ser pequenininha mas se deu errado agradece a Deus porque ele não queria que você postasse ou que você fizesse aquela coisa ou que você fosse em tal lugar se deu errado agradeça não xingue não murmure agradeça então gente eu venho aqui responder a pergunta da menina lá do investimento inicial né querida então é isso é começar com toda garra com todo governo de Deus e outra coisa não ficar olhando preconceito né gente e eu queria pedir vocês pra divulgar mais sobre os brechós qualquer canal de brechó aí as brecholeiras vocês divulgar a gente ficar mais unida pra todo preconceito acabar de vez Deus quiser né porque vídeos de brechó são menos visualizados o pessoal hoje em dia quer ver muita bobagem muita bagunça sabe mas esses vídeos assim construtivos né que ajuda igual esse aqui é uma ajuda que às vezes a pessoa tá ali desempregado né passando necessidade muitos aí indo pro suicídio porque não tem condições a família tá passando fome filhos passando fome isso aqui é um vídeo construtivo que vai ajudar uma pessoa a dar o primeiro passo a ver que tem solução e a solução aqui gente não é o brechó é Jesus porque quando a gente colar pra Jesus em toda situação da nossa vida nossos problemas se solucionam se solucionam rápido do perdão gente então gente eu quero agradecer a Deus né que aqui é tudo obra de Deus hoje em dia benção mesmo mas eu ainda tenho um sonho que é meu brechó crescer mais porque aqui no Youtube eu assisto o canal da Maria Magalhães que ela é uma benção também por sinal e ela indica muito o brechó capricho à toa e aquele brechó é um shopping meu sonho então meu brechó que é no bairro meu bairro muito abençoado e que vem outras pessoas de outros bairros mas meu sonho meu intuito é ter uma casa grande no centro da minha cidade né então se for vontade de Deus também vai dar certo não adianta ser minha vontade não for de Deus então gente que vocês também sigam a Maria Magalhães né ela é uma brogueira assim muito você vê assim refinada né mas é uma doce de pessoa pelo que eu vi muito simples porque eu opto muito por simplicidade por verdades por pessoas verdadeiras sabe porque muitas vezes tem muitas pessoas aí se endividando pra postar vídeo pra comprar as coisas do dinheiro que nem tem se endividando pra mostrar que tá bem na vida que tá bem no canal sabe muitos aí ricos que tem mesmo tem uma humildade total do jeito que eu gosto sabe então assim que vocês procurem a ser quem vocês é simples né porque Jesus ele era o mestre todo poderoso ele é o mais simples da terra né e ele tinha todo o poder então a simplicidade que vai acrescentando que você vai ganhando as coisas que você vai ganhando o coração das pessoas é na simplicidade então que essa simplicidade de Jesus aqui através de mim chegue nos seus corações né e vocês estejam sempre aqui porque aqui é pra eu poder compartilhar todas as bênçãos que Deus tem me dado com vocês viu então continue me assistindo quem puder se inscreva pra poder estar sempre me acompanhando visualize né então eu agradeço a Deus por suas vidas muito obrigada e esse brechó aqui gente o intuito do começo dele foi pra ajudar eu e minha tia mãe que ela é camada aí as doações Deus moveu o coração de muita gente pras doações minha família meu pai a esposa dele são pessoas muito abençoadas todos meus irmãos toda a igreja que eu congrego eu agradeço muito continuo falando isso mesmo né tem muita gente que que esquece de agradecer as pessoas que ajudou sou grata a muita gente se eu for falar aqui vou ficar aqui o dia inteiro o vídeo já tá 14h26 então gente eu quero agradecer vocês né o próximo eu falo mais muito obrigado mesmo louva a Deus por suas vidas bom dia eu falo mais Obrigado.